Oi seguidores, tudo bom com vocês? Que bom ter você aqui novamente nesse canal maravilhoso, que vos fala. Hoje eu preparei um maqui e fala pra vocês, então enquanto eu vou me maquiando pra uma tarde de gravação de vídeos, vocês vão me acompanhar e a gente vai ter um bate-papo muito bacana sobre autoestima. Que é isso, um dos assuntos que eu li, que vocês querem ouvir aqui no canal, lendo os comentários de vocês. Então sim, eu tô sempre de olho nos comentários que vocês deixam nos vídeos. E é muito importante pra gente ter um feedback do que tá rolando aqui no canal e também eu saber o que vocês estão procurando por aqui, né? Então vamos lá, antes de começar eu vou apresentar pra vocês esses acessórios maravilhosos que eu tô usando hoje, que são da loja Arroba Salva Look. Olha que amor! Tô me sentindo poderosíssima. A própria Cleópatra aqui, meu amor. Não reparem no cabelo, que o cabelo hoje tá péssimo, mas ok, vida que segue. E deixa eu falar de mais uma coisa. Olha essas unhas aqui, amor. Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi trabalho de uma seguidora minha, da Nayara. Maravilhosa. Que aprontou essas unhas aqui, que a gente tem evento no final de semana, eu tava com a unha curtinha e ela preparou essa maravilhosidade. É falsa? É falsa, mas eu paguei a minha. Beijos. Então, vamos lá pro que interessa. Eu fiz as minhas anotações aqui de tudo que eu preciso falar pra vocês sobre isso. Bom, a minha pele já tá limpa, eu vou começar com essa bruma hidratante aqui da MAC, pra dar uma hidratada, porque o negócio tá louco. Eu vou vir com o primer. Esse é o Baby Skin da Maybelline. Eu vou passar só um pouquinho, porque os meus poros estão bem abertos. Aqui no centro do rosto. Nossa, já mudou bastante. O negócio tava feio. Eu começo sempre pela base, eu vou usar esse Baby Cream da L'Oreal, que eu quero fazer uma pele leve. E a minha cor é a média. Então, o que eu posso falar pra vocês? Pra uma pessoa que sempre lutou com a sua aparência e com o seu corpo, a vida toda, no caso eu, né? É realmente frustrante quando as pessoas presumem que só porque eu sou positiva contra o meu corpo e me aceito do jeito que eu sou, eu tenho que me amar todo dia. Certo? Eu vou espalhar com a esponjinha. E a gente sabe que não é assim realmente que as coisas funcionam, certo? Vamos ser sinceras uma com a outra. No mundo que a gente vive e com a inundação de informação que a gente tem, agora com televisão, com rádio, mas principalmente com as redes sociais, com Instagram, Facebook e todas as receitas malucas que as pessoas colocam na internet pra você ter o corpo perfeito, ou ter o corpo da capa de revista, ou ser uma pugliese louca da vida aí, que só pensa em comer, sei lá, farinha de coco, tudo feito com óleo de coco e não sei o que de coco. É um absurdo, né? Meu Deus do céu. Então, voltando. Viver nesse mundo em que ter qualquer imperfeição do seu corpo é super condenado e você é colocado pra baixo mesmo, por você não ter a bunda perfeita, não ter a barriga chapada, a barriga negativa, né, que eles inventaram agora, por você engravidar e não conseguir perder o peso, voltar pro corpo de antes. É muito severo e muito doído, né, o que falam pra mulher sobre ter o corpo perfeito. Então, eu acho muito difícil. Eu acho praticamente impossível, assim. E eu compartilho isso com amigas minhas e com pessoas até mesmo que não convivem comigo, mas que eu me inspiro. É muito difícil você se amar todo dia no mundo em que a gente vive, né? Eu vou ser honesta com vocês e eu quero que vocês sejam honestas comigo também. Eu vou usar essa paleta de corretivos aqui da Ruby Rose, tá? Eu vou espalhar com... depositar com o pincel e espalhar com a esponjinha. Então, voltando. Amar e ser positivo com o seu corpo diariamente é um trabalho muito difícil. Vocês sabem disso, né? Porque eu acho que vocês também estão passando por isso. E se não passaram, vão passar ainda. É um trabalho em tempo integral. É um negócio que você precisa exercitar todo dia. E exige muito da gente e exige muito, às vezes até, eu acho que... Da nossa mente, assim, porque você precisa estar o tempo todo centrado e não pode ceder a nenhuma tentação ou nenhum olhar desatento que te julgue ou que te condene por uma coisa que você é e que outras pessoas gostam, sabe? Eu sei, porque nós somos humanas, que você já se colocou naquele dilema de tentar se amar, de acordar e tentar ser confiante com o seu corpo, com o que você é, com o que você transmite pro mundo e tentar encontrar dentro de você, e tentou, assim, encontrar dentro de você essa confiança, essa coisa de olhar no espelho e ver o seu melhor. Eu sei que você já passou por isso, gente. Eu passo por isso todo dia. E, muitas vezes, eu me sinto pressionada por trabalhar com as redes sociais e, principalmente, trabalhar com empoderamento e autoestima e levantar a bandeira da positividade com o corpo, de se amar o tempo todo. E eu me sinto na responsabilidade, me sinto responsável por passar essa mensagem pra vocês e me amar na pele em que eu tô, sabe? Me amar todos os dias e falar sobre isso todo dia. Tentar ser positiva todo dia em relação ao meu corpo é um trabalho muito difícil. Eu vou vir com esse pozinho aqui, eu vou depositar aqui em cima. Eu vou fazer minha sobrancelha rapidinha e já vem. Já acertei minha sobrancelha, então vamos lá pro olho. Eu vou usar a paletinha que eu me dei de aniversário, a Naked, pra fazer uma make rosinha. Então, o que eu falo pra vocês e eu vou assumir pra vocês, na verdade? Quantas e quantas vezes eu já me peguei olhando meus próprios vídeos, assistindo meu próprio vídeo, como espectadora mesmo, como inscrita no canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, deixe aí nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Pra encontrar dentro de mim essa positividade que eu tanto falo. Então, pode vir alguém e falar, nossa Gabi, mas você tá sendo... ou você tá passando uma coisa que não é verdadeira. Gente, ser amar todo dia é muito difícil. E eu entendo muito bem as pessoas que deixam esse tipo de mensagem pra mim nos comentários, falando o quanto é difícil se olhar no espelho e encarar a pessoa que você é e você se tornou. Porque eu já vivi muitos anos da minha vida fugindo de espelho, odiava espelho de todas as formas. E até hoje, assim, evito, quando eu não tô toda montada e maravilhosa, me olhar no espelho e encarar a pessoa que eu sou de verdade, a Gabriela que eu sou no dia a dia, de segunda, sexta e horário comercial. Eu também, muitas vezes, me pego olhando tudo que eu faço, olhando meus vídeos e minhas fotos, pra encontrar dentro de mim a confiança que eu tive pra produzir aquilo, sabe? A confiança que tava ali presente naquela hora, naquele momento, com aquela foto. Então, assim, você não está sozinha, amiga. Calma. Às vezes, eu também preciso encontrar dentro de mim a minha própria confiança. Sabe o que isso é? É totalmente normal. Se reconectar com a sua confiança, com a sua autoestima, com o seu amor próprio, é totalmente normal, gente. Eu sei que muitas vezes enche o saco, muitas vezes não é legal, muitas vezes você não tá no clima, mas a gente precisa exercitar esse tipo de coisa, entendeu? Então, muitas pessoas me mandam mensagem perguntando, eu não sei como você consegue ser tão positiva com o seu corpo. Gente, é como andar de bicicleta e fazer qualquer outro tipo de atividade. Como aprender a ler, a escrever. Tem que treinar todo dia, mulher. Não adianta se acender umas velas, fazer simpatia. Não vai. Você só aprende fazendo. Eu vou colocar uma cintilança aqui. Nossa, eu tô bem debutante, né? Essa maquiagem rosa, mas ok. Eu vou pegar essa sombra mais escurinha aqui do final e vou esfumar rente aos cílios. Gente, essa sombra não pigmenta de jeito nenhum. Oi! Então, gente, o que eu vim dizer em suma é que não existe fórmula mágica. Eu vou contar a minha experiência pessoal, mas isso não precisa necessariamente ser o jeito correto ou a fórmula milagrosa que vai fazer com que você se ame do dia pra noite. Isso realmente é um exercício diário. É você se olhar no espelho todo dia e encarar mais as suas qualidades do que os seus defeitos. Encontrar em você coisas que você ame e positivar elas mesmo, sabe? Deixar de lado as suas imperfeições e acreditar que isso é uma característica sua e que é isso que nos torna únicos. Há alguns anos, após um termo de um relacionamento, eu tava, tipo, bem jogada às traças, assim. Bem mal comigo mesma, mal pro meu corpo. Não me aceitava e achava que esse era o problema de não ser bem-sucedida em questão de relacionamentos e afins. Eu achava que era esse o meu problema, ser gorda e não me aceitar, entendeu? E eu comecei a procurar mulheres que pudessem me inspirar e me ajudar a sair desse fundo de poço aí que eu tava. E nessa hora eu agradeci a internet por ela existir e por na internet ter mulheres que fazem esse trabalho tão bacana de inspiração. Então eu encontrei a Mel Soares no Relaxa aí Fofa, que foi uma pessoa que, sem querer, né, acabou me influenciando muito e mudando a minha visão, a visão que eu tinha com o meu corpo, porque eu me identifico muito, tanto com o estilo dela, tanto com o estilo de vida, assim, por ser uma pessoa humilde que nem eu, morar numa casa humilde que nem a minha, ser trabalhadora, viver do próprio dinheiro, assim, não ter nenhum luxo. Então eu procurei nela uma força e uma inspiração pra mudar o meu jeito de vida, porque eu tive que ouvir da boca desse ser humano que eu não ia conseguir encontrar ninguém, porque ninguém ia me querer daquele jeito que eu era. Então eu tive que provar pra mim mesma que ele tava errado e eu não podia tomar aquilo como verdade pra mim. Então eu fui atrás, assim, eu não fiquei pensando e esperando que uma pessoa provasse pra mim que eu era suficientemente boa pra me amar e ser o que eu queria ser. Eu fui lá e fiz por mim mesma. Então eu parei de esperar a confirmação dos outros e fui atrás da minha própria autoafirmação. Então, assim, gente, eu não esperei ninguém chegar pra mim e dizer as coisas que eu precisava ouvir. Eu mesma positivava e dizia as coisas que eu precisava entender. Isso não significa que eu desbundei e... Nossa! Acordei maravilhosa, me amando e me sentindo. Pelo contrário, eu fui descobrindo aos poucos as maneiras que eu poderia usar as formas, as alternativas, pra eu me sentir melhor. Estar e conseguir sair de um relacionamento abusivo e de um lugar onde você se sentia super inferiorizada e se levantar sozinha é um motivo de muito orgulho pra mim e é por isso que eu quis começar a passar essa mensagem pra outras pessoas. Justamente porque eu descobri dentro de mim uma força que eu não sabia que existia, assim. Uma autoafirmação e um desejo de ser feliz que eu não sabia que existia, não. E uma coisa que eu falo pra vocês é... Eu não precisei de homem nenhum pra me provar isso, viu? Então quem acha que só vai ser feliz quando encontrar o príncipe encantado, quando realmente arrumar um namorado, arrumar alguém que te ama, que fale pra você coisas bonitas... E esquece, amiga. E aquela que acha que só vai ser feliz quando tiver aquele corpo, quando tiver aquela roupa... Filha, a vida é agora. E outra, só se vive uma vez. Enquanto meu cílio tá secando, eu vou fazer o contorno com essa paletinha aqui, que é uma mão na roda. Vocês acharam muito paquita essa maquiagem aqui da rosa? Eu tô me sentindo a própria Lina Cicla, filha. Eu vou usar o Vibe de Tébio da MAC, porque ele é maravilhoso, né? O batom lindo. Tá correndo que a bateria da câmera tá acabando. Eu vou finalizar o olho aqui embaixo com uma sombrinha. A sombrinha que eu abriu com o meu côncavo. Gente, eu encerrei a maquiagem aqui rapidinho, porque a bateria da câmera tá acabando. Mas o que eu queria falar pra vocês mesmo é sobre essa lição de autoestima e autoafirmação. Fiquem tranquilas, é um exercício diário. E realmente a gente precisa se olhar no espelho todo dia e encarar mais as nossas qualidades do que os nossos defeitos. Fiquem tranquilas. Estria, celulite, todo mundo tem, tá certo? Braço gordinho, barriga saltadinha. Todo mundo já passou por isso uma vez na vida. E não vai ser isso que vai te fazer diferente ou menor que ninguém. Tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa a confusão e a bagunça aqui no final, mas essas coisas acontecem. Eu espero ter você aqui no próximo vídeo. Super beijo e até lá então. Tchau! 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 Tchau!